Bora aprender a fazer hoje, pessoal, um pavê de limão sensacional! Esse pavê é feito com duas execuções diferentes. Eu tenho certeza que você nunca viu nada igual desse creme de limão que eu ensino aí nessa receita. Então segue o passo a passo comigo, que não tem erro, hein? Bora lá! Vamos começar colocando dentro de uma panela 100ml de suco de limão. Isso dá em torno de meio copo daquele de requeijão que nós compramos no mercado. Logo em seguida, nós vamos ligar o nosso fogo e vamos deixar isso dar uma reduzida até chegar nesse ponto que vocês estão vendo aqui no vídeo. Agora, nós vamos desligar o fogo e vamos colocar dentro desse limão aqui que está reduzido leite condensado, pessoal. Lembrando que o fogo está desligado. Agora é só sentar o braço nisso aí para poder misturar muito bem esse suco de limão reduzido com leite condensado. E vocês podem ver aí que ele está começando a engrossar. E é desse jeito que nós precisamos, com essa textura bem grossinha mesmo, viu, pessoal? Vamos começar agora a preparar o nosso creme colocando amido de milho dentro de uma vasilha. E logo em seguida, colocar um pouquinho de leite e diluir esse amido em todo esse leite. Logo em seguida, com o nosso fogo ainda desligado, vamos jogar essa mistura desse amido em cima do nosso leite condensado que acabamos de preparar na etapa anterior. Agora, sem parar de mexer, pessoal, nós vamos adicionar o leite, porém, nós vamos adicionar o leite aos poucos, viu, pessoal? Vá adicionando e misturando para que o nosso creme não empelote, combinado? Agora, com o auxílio de uma peneirinha, nós vamos adicionar uma gema de ovo e vamos peneirar. Isso aí vai fazer que tirar aquele gosto forte de ovo e vai ajudar o nosso creme a ficar bem lisinho. Dá uma boa misturada nisso aí e logo em seguida, vamos adicionar uma colher de margarina. Agora sim, nós vamos ligar o nosso fogo e agora, sem parar, nós vamos mexer toda essa mistura até ela começar a engrossar. E quando chegar nessa textura e aparecer um mingau, é hora de desligar o fogo. E logo em seguida, pessoal, para dar um sabor topzera nesse nosso creme, vamos adicionar raspas de limão. Isso vai fazer toda a diferença para o sabor desse creme. E olha só que creme mais topzera que ficou. Agora, bora para a montagem do nosso creme, que é bem facinho. Dentro de uma travessa, nós vamos colocar uma boa quantidade do nosso creme. Logo em seguida, biscoito. Vamos umidificar esse biscoito com colheradas de leite. Agora é só repetir esse processo até chegar na parte de cima da nossa travessa. Agora, com o nosso pavê já montado, nós vamos pegar ele e colocar na geladeira e deixar lá por, no mínimo, 4 horas. Enquanto o nosso pavê está lá no freezer gelando, nós vamos agora começar a preparar o nosso delicioso cremininho. Dentro da batedeira, nós vamos colocar todo o nosso creme para chantilly, juntamente com o leite em pó e o leite condensado. Agora, em velocidade baixa, viu pessoal, para que o nosso chantilly não possa incorporar muito ar e fique bem lisinho. Nós vamos bater isso tudo aí até ficar nesse ponto de chantilly que vocês estão vendo aí. Eu vou dar para você uma outra dica de cobertura. Vem comigo aqui. Vocês viram que nós fizemos esse cremininho, né? Então, dentro desse cremininho, vamos colocar aquele suco em pó. Eu uso aqui a marca Tang, que na minha opinião é excelente para você esse tipo de receita. E você vai ver aí que ele vai começar a talhar. Vai achar que desandou tudo, mas não é não, pessoal. É isso mesmo que nós queremos. Agora, nós vamos pegar aquele leite gelado. É só pegar o leite gelado. E vou colocando aos poucos e sempre batendo em velocidade média. E olha aí a textura que fica nesse chantilly aí de limão. Que coisa mais linda. E o cheiro está sensacional. Última opção para você poder colocar nessa receita aqui que vai ficar topzera, hein? Agora, nós vamos adicionar todo o nosso chantilly que acabamos de preparar. Aí fica a sua escolha. Se você quiser usar o chantilly ou usar o nosso chantilly de limão. E agora, é só fazer pequenos movimentos para cima, formando picos em cima desse nosso chantilly. Para finalizar, deixar o nosso pavê topzera. Adicione raspas de limão que vai ficar sensacional. Eu garanto a vocês que esse pavê de limão é a melhor receita que você vai encontrar aqui no YouTube. E se gostou da receitinha, não esquece de deixar o seu gostei. E se for novo no canal, se inscreva, meu amigo, minha amiga. Até o próximo vídeo. Fui!